Para o nosso arranjo de hoje, nós vamos usar uma bola de isopor de aproximadamente 10 cm de diâmetro. Vou pegar essa bola, vou estar passando um pedaço de fita crepe, né, pela circunferência dela, tá? Essa fita crepe para quando eu passar a cola instantânea, a bola não derreta. Então, passo uma, passo outra parte, fazendo tipo um X na bola, né, para proteger mais a minha bola de isopor, formando um X. Faço por ela toda, tá? Ela vai ficar desse jeito aí. O tamanho da bola depende do tamanho que você quer fazer, tá? Eu tinha essa bola em casa, então eu peguei ela. Eu tô usando um EVA dourado com glitter, que eu vou encapar essa bola. Vou aquecer um EVA na sanduicheira, né, deixar ele aquecer bem para poder embalar essa bola. Aí você procura deixar o EVA bem molinho, né? Quanto mais molinho, mais melhor para você esticar. Ó, como eu tô mostrando aí na imagem. Aí você só vem puxando para baixo, mantenha firme a mão, né, para esperar o EVA esfriar um pouco, para que ele possa aderir o formato da nossa bola, tá? É a primeira vez que encapa uma bola desse tamanho. Eu não tenho muita experiência em encapar bola grande, né? Mas no final tudo dá certo. Eu coloquei em cima de uma xícara, né, para dar uma base, para sustentar na hora de ter que puxar o EVA para baixo. Aí eu tô cortando as rebarbas, tá? Só cortando para deixar ele mais retinho, né, para não ficar aquele, aquelas ondulações, um para cima, um para baixo. Vou vir com a minha cola instantânea. Vou passar a cola instantânea nas pontinhas ali, nas beiradinhas, como eu tô mostrando aí. Eu tava com essa ideia desse arranjo na cabeça, né, então eu quis fazer ele, não quis fazer uma topiaria, eu quis fazer ele de um jeito diferente, como se fosse um galhinho caído com umas rosas, né? Aí vocês vão ver até o final do vídeo, como é que ficou o nosso arranjo de hoje. Aí eu vou colando, ó, só passando cola nas pontinhas, segurando, né? Por isso a cola, por isso a fita crepe, tá, gente? Tá vendo? Na hora que você passa a cola instantânea, não tem esse problema. Se fosse só isopor, ela derreteria ali. Se estiver gostando da nossa aula, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as suas notificações. Tá bom? E deixe seu like, ele é muito importante pra mim, hein? E não esqueça, comente aí também, o que você tá achando. Assista até o final, hein, pessoal? Tá muito boa a nossa aulinha de hoje. Fiz com muito amor, muito carinho pra vocês. Aí eu tô esquenta outra parte, né, do EVA com glitter, e vou encapar o outro lado da bola. Já puxei, recortei, tá? Ele não deu a bola inteira, porque a minha sanduicheira lá não é tão grande. O EVA também não consigo esquentar pedaço muito grande. Então, querendo ou não, ficou um vãozinho ali. Se vocês podem reparar aí, ó, tá vendo? Ficou um vão, ó. Eu não consegui aquecer tanto pra um pedaço muito grande. Mas aí também não tem problema, que eu vou cortar uma tira de EVA agora. E vou tá encapando. Vocês podem ver que até ficou enrugadinho ali, mas também não tem problema, porque vai ser onde eu vou pôr as rosas, então vai tampar. Era mais o intuito de deixar a minha bola dourada, que eu cismei que eu queria a bola dourada. Tá? Aí eu tô passando cola quente, né, porque a gente tá usando o EVA com glitter. Então, o mais aconselhável é usar cola quente, tá? Que adere melhor nesse trabalho aí. Tá bom? Aí eu venho por toda a circunferência da nossa bola de isopor. Achei que ficou bem legal essa cor, né, na bola. Vai dar um charme aí, quando for na parte de colocar nossas flores. Esse arranjo você pode usar pra tá decorando. Decorando a sua mesa, né, a sua casa. Ou dar de presente. Vai ficar um arranjo bem bonito, vocês vão ver. Agora eu tô usando o meu frisador. Da rosa mexicana riscada. Eu coloquei riscada, porque lá não tá escrito riscada. Isso é da rosa mexicana nova. Mas eu coloquei riscada pra vocês saberem. Porque ela tem esse friso, né, da MFM Produções EVA. Meu parceiro aqui do canal, o Marcelo Fontainha, né. Muito... Eu era doida pra fazer essa rosa mexicana. Mas sempre tive dificuldade de fazer. Eu tenho um outro frisador, né, que eu já tinha comprado faz muitos anos. Que ele não é riscado assim. Aí eu quis fazer com essa daí pra ver. E eu achei muito legal, gente. Nossa, eu amei. Primeira vez que eu faço uma rosa mexicana que eu achei que ficou tão bonita. Aí eu vou usar três pétalas. Dela. Estou usando também a folha da rosa, tá? Aqueci. Vou apertar aí agora. Ó. Frisa bem pra caramba também. Muito bom. Esfrizador do Marcelo. Ó. Estou usando a rosa Priscila também. Frisador da rosa Priscila. Nesse vídeo nós vamos usar quatro frisadores, tá, gente? Esse da rosa Priscila aí. É a primeira vez que eu tô usando ele agora. Eu vou usar ele como sépula, tá? Pra vocês terem uma noção. Lembrando, se você quiser, tá adquirindo os frisadores do Marcelo, né? Os acessórios, os pistilos. Só dá um oi aqui nas meninas, tá? O banner sempre tá aparecendo aqui em cima do vídeo. Dá um oi lá que elas mandam o catálogo pra vocês. Tudo direitinho. Tem bastante novidade chegando aí, gente. O Marcelo tá cada dia se superando. Vocês não têm noção. Aí eu tô cortando. Esse frisador ali não tem bico, tá? Mas eu deixei um biquinho ali, como vocês podem estar vendo na imagem. Que eu criei a minha rosa com um pouquinho de bico. Então eu mesma fiz esse bico na hora de cortar. Em vez de você arredondar, você faz um triangulozinho na pontinha ali, tá vendo? Ficou bem legal. A nossa folha eu cortei normal. Eu não dei aquelas riscadinhas, né? Que dá. Só dei uma picotadinha ali bem suave. Quase não aparece. Só pra contornar a nossa folha aí, né? Eu gosto também desse frisador da folha de rosa. Ele é muito bonito. Fica bem delicado. Eu dei uns picotes bem fraquinhos mesmo. Mas é opcional seu. Você pode cortar até com aquela tesoura de picote mesmo. Tá? Ficou bem suave mesmo. Aí, é o frisador da rosa Priscila, tá? Nossa pétala da rosa Priscila. Eu vou cortar ele em formato de sépala. Vocês podem ver que eu não tô cortando lá certinho na borda. Eu tô menos cortando abaixo da borda, né? Só a parte interna dele. Porque aí, se você tiver esse frisador também, ou qualquer outro frisador que seja, tipo, conjugado, né? Com as cinco pétalas, você pode estar usando pra fazer uma sépala, tá? Eu só quis mostrar essa parte pra vocês terem uma ideia que vocês podem... Se você tiver um frisador desse de cinco pétalas, você pode estar cortando um molde de pétala. Foi o que eu fiz aí, ó. Tá vendo? Aí, ficou bem legal. Tô usando a tinta acrílica fosca, verde grama, pra pintar. Passei na buchinha. Eu gosto desse frisador do Marcela, porque ele frisa muito bem. E na hora da pintura fica bem legal. Quando você escolhe um tom mais claro e passa a tinta escura por cima, né? Dá aquele sombreado. A marca bem, né? O frisado ali de baixo. A mesma coisa eu vou fazer com a sépala, tá, gente? Passei bem aí na parte de fora. A parte de dentro não precisa muito. Mas também não pintei ela toda. Quis que ficasse um pouquinho, né? Do verde claro aparecendo. Ali só passei um pouquinho nas pontinhas mesmo, né? Caso, de repente, aparecesse alguma coisa na hora de colar. Pra não ficar aquele verde mostrando. Ó, ficou bem legal a sépula. Tá vendo? Ó. E isso é o que nós vamos usar. Aí, pessoal. Uma pétala, você vai fazer isso. Você vai tirar essas pontinhas, que na hora eu esqueci também. Você vai tirar a pontinha e vai arredondar. Essa parte que eu tô fazendo agora vai ser a parte do nosso botão da nossa rosa. Então, eu vou aquecer e vou apertar com o dedo nas pontinhas. Pra que o nosso EVA fique bem fininho as beiradinhas da pétala, tá? Isso dá um efeito bem natural na nossa rosa. Esse pião eu fiz com massa de EVA, tá? Fiz um formatinho de coxinha aí. Usei a massa de EVA. Vou passar cola aí, a cola instantânea da Perma Bond. Lembrando, se você quiser uma parceria de 50%, é só mandar um e-mail aqui pra eles aqui, que tá mostrando aqui no vídeo. Aí, eu passo cola ali, envolvo essa... Essa coxinha, né? Que tá aí. Esse piãozinho. Fechando bem, né? Lógico, pra não aparecer meu amarelo do meu pião. Venho com a outra pétala, fecho. E fica um efeito muito legal quando você dá essa... Esse apertãozinho nas pétalas e deixa ela fininha. Eu aprendi isso aí com o Marcelo Fontanhã mesmo, no vídeo dele. As minhas rosas ficavam com os botões meio extremos. Mas depois que eu assisti o vídeo dele, com essa pétala assim de apertar, ficou muito legal. E ali já seria o botão, caso você quisesse, é só colocar a sépala. Agora, nós vamos pra segunda pétalas, né? Passando cola ali de novo. Lembrando de colocar a emenda de frente pra pétala, tá? Nunca emenda com emenda. Então, eu vou passando um pouquinho de cola só na lateral, vou dando a volta. Bem pouquinho mesmo. Lá na emendinha do recorte. Ó, ó como ficou bonita. Agora, nós vamos pra nossa terceira pétala, tá? Essa flor, a rosa mexicana, eu vou usar quatro pétalas. Intercalei de novo. Ó, e vamos colocar a última pétala. Fica uma rosa bem bonita, gente. Nossa, eu amei essa rosa. Amei mesmo. Fico pensando em fazer uma topiaria todinha dela, né? Um buquê, né? Nossa, vai ficar show de bola. Ó como fica bonita. E agora, eu vou colocar nossa seta. Olha ali direitinho, tá? Procuro colocar a sépala na direção mesmo das emendas das pétalas ali da rosa. Passo a cola instantânea e vou colando. Eu tô arrumando porque eu colei errado ali e tal. Ó, ficou bem legal. Olha que linda. Esse azul é um azul royal, tá? Aqui tá a nossa bola encapada. Eu vou cortar, tá? Os pedacinhos do... Do carro pra deixar o cabo da nossa rosa mais curtinho. Vou colar as folhas na bola, na lateral ali. Onde tem essa tirinha do meio. Aí, opcional, o jeito que você quiser decorar, tá? Eu tô fazendo desse jeito. É mais uma ideia. Só pra você ver como é que eu fiz, né? A ideia inicial que eu tive. Colei três folhas. Eu tô fazendo um furinho com palito pra ficar mais fácil na hora de colar a minha rosa e enfiar o arame. Porque esse arame é fininho, né? Então, eu vou ali, ó. Enfio o palito. Passo cola quente. E seguro ali. Tô fazendo mais um furinho pra colar nossa segunda rosa. Esse arranjo, ele vai ter... Ele vai ter seis rosas, tá, gente? Essa bola aí. Ele tá com azul royal. Ele tá com azul claro. E tá com azul intermediário. Aí, na imagem, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas tem três tons de azul. Aí, eu vou colar nossa terceira rosa. Eu coloquei... Ó, essa última que eu coloquei aí é mais clara. A do meio é um pouco mais forte. E tem a royal que é aí de cima. Coloquei as três. Aí, tô olhando direitinho, né? E agora, eu vou colocar mais três. Vou passar mais folha ali. Vou colar mais uma folha. A folha é mais pra dar uma base, um fundo, né? Pra ficar bonitinho nosso... Onde tá a nossa caminha da nossa rosa ali. E agora, eu vou colocar mais duas rosas. Então, eu vou fazer mais um furinho. Ó, com palito de dente. Venho com a cola quente. E só encaixo ali no buraquinho onde eu fiz. Fica bem mais fácil. Tá? Aí, vou, seguro um pouquinho. Pra cola secar, né? Porque cola quente demora um pouco. A mesma coisa com o outro. Ó, vou furar ali. E vou colar a nossa quinta rosa. Desculpa. Ó, ficou bem bonito, ó. Me apaixonei, gente. Me apaixonei por essa rosa. Nunca imaginei que eu ia fazer uma rosa mexicana tão bonita. Eu consegui. E vou colar a última rosa. Tá? Ó, ficou bem legal. Aí, você pode tá encapando a bola inteira, né? Se você quiser fazer uma tupiareça, encapa a bola inteira. Aí, não era a minha intenção. Eu queria só fazer uma bola dourada com algumas rosas detalhadas ali. Peguei um arame. Esse arame é arame cozido. Dobrei ele em duas vezes. Porque ele vem dois arames, né? Já grudado nele. Aí, cortei um pedaço bem grande. E dobrei no meio e fiz esse movimento. Como se fosse a metade de um coração, na realidade, né? É um C, mas ele lembra a metade de um coração. E vim passando a fita crepe, né? Porque esse arame, ele solta aquele ferro, né? Aquela sujeira do ferro. Então, eu passo a fita crepe para proteger mais ele até, né? Aí, você encapa ele todinho. Aí, vai do jeito que você quer também. Eu tive essa ideia, né? Vocês vão entender depois o porquê. Aí, vai passando a fita crepe nele todo, tá, gente? Aí, foi um jeito que eu coloquei. Mas, na hora de colocar a bola, eu vou arrumando. Ó. Pra você reparar um pouco, a minha mão até sujou, né? Por causa do ferro. E vem embalando ele inteirinho. Essa fita crepe, você pode estar comprando em papelaria, em casa de material de construção. Até aquelas fitas de fralda de bebê, né? Que vende de farmácia também. Você pode, se você tiver. Tá? E ele fica assim, tá vendo? Lembra metade de um coração. Aí, eu fiz um furo ali, ó. Com a ajuda da tesoura. Vou encaixar essa ponta ali, agora. Pra ver como é que vai ficar, né? Mas, pra ter uma noção do que eu realmente tava querendo. Como que ficasse a minha armação, tudo direitinho. Tá vendo que ele lembra, realmente, um coração, né? Ó. Eu queria que o arco ficasse pra um lado e a bola ficasse para o outro. Então, eu fui arrumando ali, ó. Aí, tudo isso eu tô arrumando antes de poder colar, né? Agora, eu tirei. Eu peguei essa fita. Essa fita é meio aquelas fitas de Natal, tá? Ela tem até um arame nela. Mas, eu não tirei, não. Deixei. Ela tem aproximadamente um centímetro e meio, quase. Passei ali, por toda a volta. Esse pedacinho que eu deixei é o pedaço que eu vou enfiar dentro da nossa bola com a cola quente, tá? Então, eu vim embalando esse arame com essa fita dourada. Eu achei que ia combinar, ia ficar bem legal, né? Que a bola era dourada. Então, eu não queria fazer de verde musgo, né? De fita floral. Então, eu quis fazer uma coisa mais chique. Ficou bem legal. Aí, eu vou passando um pouco de cola, né? Não precisa passar toda hora. Dá umas dez voltas, seis voltas e vai. Passa um pouquinho de cola. E vai até o final ali, ó. Não cheguei até o final, porque aquela parte é a parte que vai no gesso. Então, também não tem muita necessidade. Tá? E ficou desse jeito aí, ó. Ficou bem legal. Ó. Agora, vem a parte de colocar a nossa bola. Tá? Tô arrumando ali, ó. Vou olhar de novo. Agora, eu vou vir com a nossa cola quente na pontinha ali. E vou afundar esse arame bem ali na nossa bola, pra que fique bem certinho mesmo, tá? Pra não ficar nem muito pra trás, nem muito pra frente. Então, ele ficou bem no meio dessa fita de EVA dourada que nós colocamos na emenda da nossa bola. Agora, eu tô arrumando de novo, né? Porque agora já tá com as flores, tudo certinho. Vou arrumando ali, do meu jeito, do jeito que eu queria, na realidade. Mas você pode fazer do jeito que você quiser, pessoal. Ó. Agora, eu vou pegar o frisador de novo, da rosa Priscila. E agora, realmente, eu vou usar ele como rosa, tá? Vou fazer uma outra rosa, que é onde eu vou fazer a parte ali do arame dourado que a gente encapamos. Aqueço o meu EVA. Só pressionar bem, tá? Fica essas bordinhas aí certinho, ó. Vou aquecer mais um, porque eu vou mostrar o passo a passo ali pra vocês da rosa. E tem um... Essa rosa no galho vai ter três partes, né? Tem o botão, o botão meu abrindo e a rosa já aberta. Então, aí, na parte da frisagem, na hora de montar, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Então, eu tive que frisar duas vezes ali. Aí, eu tô usando o frisador da Cépala M, tá? Agora, eu vou usar o frisador da Cépala mesmo. Aqueci o meu EVA. Aqueço bem, deixa amolecer ali no sanduicheiro. Você pode usar chapinha, ferro. E só pressionar bem. Tá bom? Ó, marca bem, super legal. Aí, eu vou recortar. O banner das meninas tá aqui em cima, tá, pessoal? Se quiser adquirir, gente, o Marcelo... Vou contar pra vocês. O Marcelo fez um morango de resina. Gente do céu, vocês não têm noção do que é aquele morango. Eu me apaixonei por aquele morango. Dá vontade de comer. Eu tô doida pra ver o vídeo dele. Fica ligado no canal dele, viu? É MFM Produções EVA. Tá show de bola. Tô doida pra ele fazer o vídeo dos morangos, gente. Me apaixonei. Sou apaixonada por morango. Eu amei os morangos. E aqui eu tô cortando, pessoal. Tô cortando aí direitinho, né, ó. O frisador mesmo, ele te dá a marcação exata onde você tem que cortar. Então, não tem muito mistério, né? Essa rosa eu vou usar só três recortes, tá? Três pétalas aí, né? Cortando a terceira. Só você manter bem firme, né, a sua mão pra não ficar aquele recorte feio, né? Segurando a mão bem firme, você tem um recorte bom. Aí, a parte do botão. Vou aquecer as beiradinhas e apertar pra dar aquela afinada, né, na beiradinha da nossa pétala ali. Tá? Aqui será o nosso botão, tá, gente? O mesmo processo. Vou pegar o nosso pião. Piãozinho com a massa de EVA que eu fiz. Você pode estar usando massa de biscuit, alumínio, pedaço de EVA. Aí fica do seu gosto. Mas eu achei bem mais prático quando você faz o pião. Então, coloquei ali, ó. Um pouquinho de cola. Fiz a voltinha. Cola instantânea da perma bonde, minha parceira. E, ó, tá vendo? Envolvi ali. Agora eu vou na outra parte. Na outra pétala. Fecho de novo. Venho com mais uma. Ó. E a penúltima. E agora a última. Aqui, gente, nessa parte aqui já seria o botão. Tá? Ó, aqui, ó. Até peguei um feito, ó. Esse é o que eu fiz e esse é o que vai fazer. Depois ele vai passar por esse processo. Se você quisesse ali, isso era colocar a sépula e já era o botão. Colocar agora a cola ali. Ó. A emenda com a pétala, tá? Pra não ficar emenda com emenda. Então, essa vai ser a nossa segunda flor. Como se fosse o botão abrindo, tá? Porque eu vou usar três partes dessa flor, no caso, né? Ó, ela seria a segunda, tá vendo? E agora nós vamos pra terceira, que é essa última que eu mostrei. Que será com três pétalas. Aí, só pode ser a cola, né? A emenda com pétala. Né? Na hora de encaixar, você tem que prestar bem atenção pra não ficar pétala com pétala. Então, ó. Tá vendo? Ela ficou em três processos. Botão, meio botão e a rosa. Peguei o tinta PVA verde musgo pra pintar nossa sépula, tá? Peguei um pedaço de buchinha. Vou ali e vou fazer o mesmo processo que eu fiz na primeira vez. A diferença é que agora eu tô usando a tinta PVA verde musgo. Você também pode usar tinta de tecido também, tá? Pintei a nossa sépula aí. E agora eu vou colocar na nossa flor. Na nossa rosa. Tô usando a minha cola instantânea da Permabond. Ó. Gente, eu amei. Eu geralmente gosto muito de rosa, vermelho. Mas eu tava doida pra fazer umas rosas azul. Mas eu amei essas rosas, gente. Amei, amei, amei mesmo. Esse azul royal. Tá vendo? Fiz um galinho assim. E é desse jeito que a gente vai fazer. Peguei o botão com o meio botão, né? Coloquei um arame no outro ali. E vou prendendo com a fita floral, tá? Pra ficar uma sequência de abertura, né? Das pétalas. E agora eu vou com a terceira rosa ali. Tá vendo? Com o botãozinho. O meu botão abrindo. E a rosa aberta. Vou ali, arrumo direitinho. Vou prendendo com a fita floral. Vai ficar dois galinhos desse. Um com o azul claro, um com o azul mais escuro, que é o azul royal, tá? Eu dou uma encurvadinha nele, né? Porque ali é um círculo, meu círculo, né? Então, tem que arrumar ele aí direitinho. Agora eu vou aí, coloco aí o... Aí eu tô arrumando aí, tá, gente? Pra ver como é que eu ia colocar. Aí eu tive a ideia de amarrar com a linha, tá? Eu peguei um pedaço de linha, fui tentar amarrar. Mas eu vi que depois não ia dar certo. Do jeito que eu tava querendo. Não tava ficando muito preso. Eu não tenho muita experiência em ficar amarrando esses negócios com linha. Aí eu olhei ali. Aí ficou frouxo. Aí eu não gostei. Ó, ficou mole. Aí eu não gostei. Aí eu fui e tirei a linha toda. Falei, não, vou fazer com a fita floral, que é mais segura. Tá? Aí você faz do seu jeito. Se você conseguir prender bem com a linha, né? Beleza. Aí eu não consigo. Não consegui. Então, eu apelei pra fita floral mesmo. Isso que é o que eu mais tenho prática. E vou passando ali, ó. Entre as flores, né? Pra ficar bem preso o nosso galho. Tá vendo? Eu deixei a fita bem esticadinha, né? Como se fosse uma linha mesmo ali. E vim prendendo bem as nossas flores, né? Desculpa. Ó. Coloquei ali bastante, fita floral ali. Pra ficar bem firme, né? Fica bem bonitinho mesmo. E deu um charme, viu, gente? Esse formatinho que eu fiz aí do... Do arame, ficou muito legal. Tô passando cola nas beiradinhas da fita floral, né? Pra não soltar. Ó. Coloquei a primeira e agora vou colocar o nosso azul escuro aí embaixo. Tô olhando direitinho, né? Porque ele vai acompanhando esse... Esse arco. Faço o mesmo processo, tá? A diferença é que esse eu comecei de baixo pra cima. Vou cortar o excesso, né? Do nosso... Do nosso galho. Aí eu vou prendendo aí direitinho, tá? Faz o mesmo processo. Aí você pode prender do jeito que você achar melhor. Né? Eu achei bem mais fácil assim pra mim. E você vai prendendo. Aí vim passando. Tentei mostrar bem pra vocês. Aí minha fita rasgou aí no meio. Mas eu continuei mesmo assim. Não tinha problema porque eu ia... Continuei usando os dois pedaços ali que tinha aberto, tá? E fui prendendo o nosso galinho, né? Esse galinho com as rosas. Eu achei que ficou bem legal. Deu um charme aí. Aí você pode fazer nas cores que você quiser, né? Tom sobre tom. Ou várias cores. Eu achei bem legal usar três cores de azul, né? E esse azul real. Eu particularmente amo esse azul. Acho que ele é muito bonito. E olha como ficou legal. A montagem. Né? Tá quase acabando, hein, gente? Fica até o final. Agora eu peguei as folhas, tá? Passei um pouco de cola instantânea aí. E vou colar na rosa. Eu pensei em colar até nesse ferro por trás. Mas não ia ficar legal. Tentei ver antes dessa parte da filmagem. Mas eu achei que ficou legal. Então eu colei direto na nossa rosa mesmo. Atrás da rosa mesmo, tá? Só passei cola e colei. Olhei mais ou menos como ficava. E ó. E fico colando, tá vendo? Usei quatro folhas aí. E vou colar a última ali. Colei atrás do nosso botãozinho ali. Ó. Ficou desse jeito. Olha que lindo que ficou, gente. Comenta aí o que vocês acharam desse arranjo. Eu tô amando. Eu tinha essa xícara que eu ganhei da minha mãe, tá? Ela tinha quebrado a alça. Eu achei ela muito bonitinha. Porque ela com boquinha, né? Eu falei, não, vou jogar fora. Minha mãe falou, ó. Vê o que você pode fazer com ela. E depois você usa aí. Pro seu artesanato. Então, eu tava esperando o momento certo. Chegou o dia 12 a ela. Eu fiz as duas rosas, né? Pequenas ali. Passei cola quente. Pra segurar o galinho dessas rosas, tá? Uni elas primeiro. E eu juntei ali. Aí eu tô vendo, né? Com a folha. Como é que ia ficar mais ou menos. Até então, não tinha nem noção ali como é que eu ia fazer. Mas aí passei mais cola quente por cima, né? Pra ela ficar bem presa. Ela já ficou presa. Cola quente já secou. Vim com duas folhas, tá? Passei cola instantânea. Uma eu cobri realmente, né? Essa parte da colagem. Pra não ficar aparecendo. Porque o intuito meu era realmente tampar essa parte que tava quebrada. Que quebrou a alça, né? Mas a cumbuquinha tava inteira, na realidade. É um jeito de você aproveitar. De repente você tem uma xícara aí que quebrou uma alça, alguma coisa. Já pode decorar. Faz um vazinho dela. E coincidentemente, o desenho dessa cumbuquinha na frente, ele é uma rosinha. Aqui, gente, eu tô usando os apliques de florzinha do Ateliartes Barbieri, tá? Da minha amiga Daiane. Aqui tá o banner dela. A página dela aí no Elo 7. Tem vários tipos de apliques. Se você quiser tá adquirindo, é só entrar lá, gente. A Daiane é um amor de pessoa, tá? Também vou deixar o telefone dela aí. Debaixo na descrição do vídeo. Só dá um oi nela lá. Ou na página dela. Aí peguei a florzinha, aqueci, né? A ponta. Pra fazer o mesmo processo, ficar fininha. E vou só enrolando. Do mesmo jeito que a gente fez a nossa rosa. Tá? Aí vou fechando, ó. Não tem muito segredo, tá? O mesmo processo, praticamente. Ó. Ficou desse jeito, bem bonitinho. Cortei o excesso de baixo. Que as nossas rosas aí eu aqueci, né? E afundei com o dedo, ó. Agora eu vou passando cola bem nas laterais. Bem pouquinho mesmo. E vou fechando ela. Tá? Vou fechando aí. Esses apliques que eu tô usando, ele tem dois centímetros e meio. As pétalas. E vou colar a terceira pétala. Ó. E agora eu vou olhar ali como é que eu vou colar. Que eu fiz três rosinhas, né? Em tons diferentes. Colei a primeira com a cola quente. Agora eu vou colar a segunda. Fazer tipo um triangulozinho, né? E vou colar a nossa terceira rosinha. Ó. Como ficou uma coisa... Um... Um vazinho bem bonitinho, bem mimoso. E querendo ou não, o vazinho tá complementando o nosso arranjo, tá? E agora é só fazer o gesso e colocar a nossa estrutura aí. Olha aqui, gente. Como que ficou depois de pronto. Ficou a coisa mais linda do mundo. Eu amei. Essa... Detalhe ali da xícara em cima do gesso, gente. Ali é chá usado, tá? Que eu ponho pra secar. Aí eu vou depois que o gesso tá seco, passo cola e jogo esse pó de chá aí. Que é tipo um cascalhozinho, né? Chá mate que eu uso. Como a gente toma bastante chá, então... Sempre sobra bastante chá, então... Eu ponho pra secar. E aqui como ficou o nosso arranjo, pessoal. Olha, espero que vocês tenham gostado. Né? Deus abençoe a todos. Obrigado pelo carinho. Por ter ficado até aqui comigo. Divulgue, compartilhe. Deixe seus comentários, deixe seus joinhas. Se não gostou também, fala aí também que se não gostou. Tá bom? Pode falar. Eu respondo todos os comentários, tá, pessoal? E ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho pra vocês. Deus abençoe a todos. Ficou lindo. Eu, particularmente, eu amei essas rosas, gente. Amei. Nunca achei que eu tinha feito uma rosa... Essas foram as rosas mais bonitas que eu já fiz. Amei mesmo. Me apaixonei. E nunca desista dos seus sonhos, tá bom? Lute e persista. Nunca desista. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.